O corte chama X-9, X-novando mesmo. Quem que é atrasado, né? Ele não está aqui para se defender, mas ele é atrasado. O Vini está na família de ser atrasado. Eu sou cego, eu sou cego, surdo. Deixa eu descobrir quais são as mais fáceis de escapar, cego, surdo. Mão de vaca, quem que é o mão de vaca? Puta, mano, você vai querer que a gente fique X-novando mesmo? Esse cara vai ficar chateado. Eu estou rindo, só. Todo músico é mão de vaca. Eu não sou, não, eu sou o cara... Mas você é duplo agente do Hugo. Eu não sou mão de vaca. Eu não sou mão de vaca. Eu, tipo, se é para gastar, vamos aí, sabe? Vai lá. Eu só não gosto que quando gasta é desnecessário. Sim, sim. Você compra um sorvete de 50 conto. É, sabe? Não, no caso da banda ali, eu sou nervoso, né? Eu sou o cara nervoso, estressado com alguns bagulhos. É, estressado e nervoso porque você lidera e vamos aí e tal, ou não? É, eu acho que, assim, às vezes os caras têm um ponto de vista diferente do meu, que para mim é óbvio que aquilo vai dar merda. É, ele fica bravo para caralho. Aquilo fica puto. Na minha cara que o bagulho vai dar merda. Mas os caras querem ver... Eu conheço o sentimento. Eu conheço o sentimento.